Fala aí galera, acho que vocês estão me vendo mais bonito no vídeo hoje, né? Estou usando a câmera da Ellen de 10 milhões de reais Vendo através desse vídeo aqui Não é o vlog ainda, né? Tem o Responde É apenas pra desejar um Feliz Natal pra vocês Tudo de bom pra vocês Pra família de vocês Eu quero agradecer o carinho que vocês me deram esse ano Eu sou novo no Youtube Comecei a postar mais vídeos depois que comecei a namorar com a Ellen Até pra interagir mais com a galera que é meu fã, que ela me deu dica E também pra acompanhar ela aí nesse ramo E eu vi que o feedback da galera é muito grande Então resolvi começar a postar vídeos diariamente Então eu venho através desse vídeo aqui Desejar tudo de bom pra vocês E também, claro, tem que ter a participação dela Que é muito especial pra mim Que nesse dia eu estou passando Natal junto com ela Primeira vez longe da minha família, estou aqui em Campinas Então, do meu amor aqui, Ellen Ela vai falar um pouco pra vocês também E isso, como ele falou Esse daqui é um vídeo mais especial mesmo Pra eu poder agradecer a vocês O carinho, o apoio E tudo que vocês trazem de bom pra nossa vida Que a gente fica muito feliz de ter o apoio de vocês Sem vocês a gente não é nada E isso, o canal é grande, eu deixaria de falar Ele nunca faz vlog assim, né Que menino lindo É, então galera A gente fez isso aqui de agradecimento Tem lá no canal dela também Pra vocês aí, a gente vai fazer 4 sorteios daquelas armas que é do Natal Cada uma custa 350 de cash pra pegar um dia E eu vou estar disponibilizando 2 links de sorteio no canal dela E 2 links de sorteio no meu canal E você vai participar de 30 dias, velho Quem tiver com sorte aí, tiver, vai ganhar um presente nosso aí De 30 dias dessa arma aí Que é bem divertida Eu sei que a galera gosta aí de ganhar as armas diferentes Jogar e tal Compre mais que diferente Sim, sim Que é diferente Então, de coração, é E você que tá vendo esse vídeo também Curte um pouco sua família hoje, velho Eu tô aqui curtindo com a minha namorada Tudinho E, velho Não fica só no jogo, não Aproveita Aproveita um pouco Que é um dia diferente Eu já nasci no mundo de Jesus Um dia de família mesmo Um dia de você estar com as pessoas que você gosta Que você ama Então, é isso que eu desejo aí pra vocês Um Feliz Natal Muita saúde, muita paz Muita prosperidade Humildade Dinheiro Tudo que vocês desejarem E o principal de tudo mesmo é a saúde, velho Que o resto a gente conquista Um beijo pra todo mundo Então, a gente vai deixar o link dos sorteios nos dois canais Um abraço a todos e tamo junto É nóis, tamo junto Beijo, galera Nós tamo junto